Olá pessoal, estou recebendo hoje aqui no nosso gabinete a deputada Estadual Professora Nilce, que veio sempre muito generosa, atenciosa e agora assumiu também essa responsabilidade junto conosco de cuidar da nossa gente. E já traz boas notícias, já vai destinar agora emendas para asfaltar algumas ruas do nosso bairro querido, que é o bairro Alme Gabriel e aqui deputado, quero mais uma vez agradecer a parceria, dizer que Marituba lhe abraça e que é um prazer receber e ter você aqui conosco. Nós que agradecemos Patrícia, você é uma mulher muito aguerrida, muito determinada, destemida, corajosa, uma pessoa que a gente admira muito, o estado do Pará com certeza nesse momento tem Marituba como uma referência também. Eu não tenho dúvida que nós juntas podemos fazer muito mais, cuidar do nosso querido município de Marituba em todas as suas necessidades, sejam elas na questão da saúde, que hoje nós estamos muito penalizados, nós felizes também por nesse momento saber que já vamos iniciar a vacinação contra o Covid-19. Mas ao mesmo tempo, dizer que nós destinamos emenda não apenas para a pavimentação asfáltica, mas sobretudo para a necessidade no quesito educação, para a nossa querida educação, mas também para o enfrentamento à violência contra a mulher. Nós sabemos que você tem esse perfil de cuidar das nossas mulheres, cuidar das nossas crianças e sem dúvida nenhuma, vamos potencializar a política pública para as mulheres do nosso querido município. Trabalhar realmente com afim, com vontade, no plano municipal de políticas públicas, vamos trabalhar na questão de fazer aqui no nosso município também a comissão permanente para as mulheres. Então eu quero te agradecer a acolhida, sempre muito educada, muito carinhosa, muito atenciosa, que é o seu perfil de cuidar da nossa gente. Então eu quero que você continue contando com o nosso mandato, contando com o nosso gabinete, as nossas emendas destinadas para cuidar da população de Marituba, sobretudo das nossas crianças, dos nossos idosos, das mulheres e dando melhores condições de vida, cuidando da nossa gente. Parabéns, eu tenho acompanhado, não sei se o Estado consegue acompanhar, os seus eleitores conseguem acompanhar, porque é muito trabalho. Nós estamos aqui quase 10 horas da noite trabalhando, mas esse é o perfil, é o perfil das mulheres abridas no nosso Estado do Pará. Muito obrigada, estamos juntas, querida. Estamos juntas, deputada. As mulheres, as famílias, as crianças, os jovens, os idosos da nossa cidade, agradece. Obrigada.